Então, já sabem a novidade? Com novidade. Quem sabem? Ah, pode novidade. Como é que você não sabe? Porque tu ainda não me saias de Mariana. A escola tem um novo site. Estou-te um novo site? Sim! Um novo site! Mostra! 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 Vira lá! Oh meu Deus! Você já sabe a novidade? Uau! A escola tem um novo site! Ah, com vocês! Olha! 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 A escola tem um novo site! A escola tem um novo site! É assim! Você vai fazer isso! É assim! Vem, vem! E aí Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! A CIDADE NO BRASIL E eu acho que faltam aqui um pouco mais Nos amigas é muito melhor Wow Ok Não Wow, é assim Eu espero a ideia. E claro, não se esqueço. E tu cara me espere. E tu cara me espere.